Pessoal, olá novamente, é o canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e você é o... Renato, Renato Violi, da Lumari. É isso aí, pessoal, e a gente vai fazer uma coisa aqui diferente do que a gente costuma fazer, que é colocar peixe no mesmo dia, no mesmo momento que você montou o aquário, né? Exatamente, Thiago, a ideia dos nossos produtos aqui, dos três produtos, que a gente vai falar um pouco deles, é possibilitar com segurança você montar o teu aquário no mesmo dia e inserir os peixes. Exatamente. Então, isso é muito legal, né? Porque a gente não precisa mais esperar alguns dias ou a ciclagem completa de 40, 45 dias, como antigamente, né? E com segurança, isso é importante. Sim. Basta seguir o protocolo de dosagem, que a gente também vai falar, e você pode curtir seu aquário desde a hora que você compra na loja e entrar nesse mundo aí que a gente tanto gosta. E, pessoal, rapidinho, esse é o kit de 30 litros que a gente tem na loja, pra quem não sabe, na Amantes do Parismo Store, no caso, é o kit de 30 litros, a gente desmontou, tirou os peixinhos que estavam aqui dentro e tal, devolveu na Eco Marina e pegou no ovos pra fazer esse processo do zero, pra mostrar acontecendo do zero, né? Então, pra quem viu os vídeos lá montando, a gente devolveu e trouxe novos, eles estão lá no aquarinho do Beta, depois a gente traz pra cá pra mostrar a inscrição. Vamos lá? Vamos embora. Então, agora, bora pro vídeo. Vamos lá. Antes da gente começar a encher o aquário e tal, vamos falar rapidamente sobre os produtos. A Microbolift é uma empresa bem renomada, faz tempo já, o aquarismo, né? Mas muitos institutos não conhecem ainda, então, apresenta o que é a Microbolift, pessoal. Bom, a Microbolift é um braço da Ecological Laboratories, que é uma empresa americana, né? É uma empresa que tá no ramo de agricultura, é um ramo bem extenso lá, limpeza de fossa, e ela tem a parte de aquarismo, que é a Microbolift. Então, a Microbolift hoje, nos Estados Unidos, ela atende a todos os grandes atacadistas de peixes e corais, então, é a que mais vende lá, pra baterias, pra pessoal que faz importação e exportação. Nós já estamos no Brasil há alguns anos, né? E a gente preza muito pela venda técnica, que a gente chama, né? Que a gente poder explicar pro lojista e pro cliente final o que cada um desses produtos faz, qual é a vantagem deles em relação aos outros, por quê? Pra pessoa poder usar de forma correta. E aí, sim, minimizar as perdas, né? A ideia é essa, conseguir estabilizar o aquário de forma basicamente instantânea, e aí conseguir curtir mesmo, sem problemas de muitas perdas, de doenças, que todo aquarista tem esse problema, infelizmente, ainda é muito comum. A gente só vende pra lojas do ramo, tá? E a gente vende, a gente é muito forte também na parte de lagos, né? No Brasil, e também na parte de aquários municipais. Então, a gente vende pra muitos aquários aí, aquário de São Paulo, aquário Rio. Então, a gente tem pra grandes volumes também. E tem a turma aqui pra aquários, desde o aquário nano, pequeno, uma beteira, até aquários de mil, mil e quinhentos, dois mil, e aí vai. E a gente tá falando de aquário municipal, que precisa de uma estabilidade absurda, né? A gente tá falando de animais aí sensíveis, animais que são diferenciados, foram resgatados. Então, você tá uma estabilidade biológica no nível do mar, né? Exatamente. Aí são dois pontos que é legal que você levantou, que é a estabilidade biológica, que tem que ter, porque a carga orgânica desses aquários é muito alta. E ela cresce exponencialmente, muito rápido, né? Porque o volume de peixes é grande. Mas mais que isso, também, a parte de condicionamento de água. Isso é muito importante, tá? Pra focas, pra toda essa parte, o pessoal faz um condicionamento de água quase que de dois em dois dias, de três em três dias, e precisa ter um produto que realmente é eficaz. É aquela coisa que a gente fala, o rendimento é extremamente importante, sempre foi, no aquarismo, mas a eficácia dos produtos, que é o foco da Microbe Lift, pra toda a linha, e a nossa linha é extensa, realmente é voltada na eficiência. Pra você poder resolver teus problemas e não ter problemas. Acho que esse é o ponto nosso. Beleza, vamos fazer o seguinte, então. Agora, vamos vir aqui pra frente, vamos aplicar os produtos e começar a montar aquário. Bora lá? Bora. Bora lá, então. Vamos lá, então. O que você acha da gente ir montando o aquário e a gente vai explicando os produtos enquanto isso? Boa. Bora lá, vamos embora. Então, o primeiro passo, obviamente, já tá montado o hardscape, já tá tudo montado. Pra quem quer saber como a gente fez essa montagem, assista a um vídeo que eu vou deixar aqui em cima, tá? Mas o foco agora é a água. Então, bora lá, começar a pegar a água e colocar no aquário. Bora lá? Isso aí. Tchau. 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 Vamos lá, Renata, a gente montou aqui o aquário, tá zerado a água, a gente pegou a água da torneira, aqui o pH, não vou fazer o pH, mas ele é alcalino, a gente já sabe que aqui é o pH alcalino, 774, mais ou menos, 75. Tiago, uma coisa legal só da gente falar pro pessoal, é, importante, água da torneira, não é água mineral, não é água de poço, a gente sempre tem que reforçar, porque tem muita gente que usa, infelizmente, melhor água pra gente tratar ela com o condicionador, água da torneira, tá? Beleza. Então vamos lá, primeiro passo é a gente colocar o condicionador de água. Vamos ligar o filtro? Vamos, vamos ligar o filtro, verdade. Boa. Beleza, a gente ligou o filtro então, a gente pode colocar o saquinho aqui pra boiar, né? Pela questão de temperatura, aqui tá igualado, mas a pessoa que comprou é legal deixar uma meia horinha, mais ou menos, pra igualar a temperatura do aquário, né? É isso aí. O produto faz milagre, mas não muda a temperatura, né? É, isso é importante, porque assim, os produtos que a gente tem aqui, eles vão estabilizar biologicamente e vão condicionar a água, mas questão de pH, de temperatura, a gente tem que fazer essa aclimatação mesmo, de qualquer maneira. A própria Micron Lift tem pra pH, né? Tem. Tem buffer pra aumenta, diminui? Tem, tem buffer e tal, tem buffer de alcalinizante, acidificante e tem os buffers de travamento, os tamponadores. Ah, legal. Primeiro passo, deixando os peixinhos ali um tempinho, é a gente condicionar a água com o X-Stream, que é esse produto aqui. Explica a diferença, é um condicionador de água, né? Sim. Ele vai remover cloro, calamina, mentais pesados. Qual que é a diferença dele pra outras marcas? A diferença dele, ele tem alguns elementos que são extremamente interessantes. Ele é um produto extremamente viscoso, tá? Ele parece um gel. Não sei se dá pra gente ver no vídeo, mas ele é bem viscoso. Tá, tá, tá. Isso vai atuar na proteção da mucosa do peixe. A mucosa do peixe, a gente falando um pouco rápido, é a proteção, é a pele do peixe. É o que impede dele pegar fungo, bactérias. Então, toda vez que você usar o X-Stream, além de ele condicionar a água, ele vai proteger e restaurar a mucosa. Legal. O segundo ponto é que ele vai estabilizar o pH. O que é isso? Ele não vai, ele não é um buffer de tamponamento, tá? Mas ele vai fazer com que a água, ao longo dos dias, o pH não varie tanto. Quer dizer, no caso aqui, ela tá alcalina. Então, a tendência é ela se acidificar ao longo dos dias ou das semanas. Usando o X-Stream, essa variação é mínima ou nada. Legal. Então, você tem mais estabilidade pros peixes, tá? E terceiro e último é eliminação de amônia definitiva. Ele realmente remove amônia. Remove amônia, não é desintoxica, não é envelopa, né? Como a gente diz, ele elimina de forma química e definitiva. Legal. Isso é muito importante, tá? Beleza. São 5ml pra 38 litros de água. Legal. Então, nesse aquário aqui, ele tem um pouco menos que isso, mas a gente vai usar os 5ml pra poder, né, trabalhar aqui, vocês verem. Não tem superdosagem. Não tem superdosagem. Óbvio que a recomendação é essa, então, até por economia e o máximo aproveitamento dos produtos, você usa os 5ml pra 38. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui já vem com a tampinha, né, de dosadora. 5ml aqui. Soltou aqui. Dá pra até ver, provavelmente vai dar pra ver no vídeo, que é uma coisa que vai se espalhando rápido. É instantâneo, tá, Thiago? É uma coisa que a gente não precisa ficar esperando bater. Óbvio que o filtro tem que estar ligado, porque ela vai se espalhar mais rápido. A oxigenação já vai sendo feita. A água tá condicionada. Beleza. Então, a gente condicionou a água, a gente sabe que ela tá alcalina, que é o pH certo do lebisto, a gente já deixou tudo certinho e tal. Correto. Qual que é o próximo passo agora, então? Soltar os peixes. A gente já solta direto. Soltar os peixes e assim que a gente for falar das bactérias, eu vou explicar por que que eles têm que ser soltos antes da gente colocar as bactérias. Tá. Mas o próximo passo é soltar eles. Lembrando, pessoal, a gente esperou em torno de meia hora aqui, já passou esse período aí de aclimatação dos animais e agora, então, a gente vai soltar os peixinhos. Lembrando, nunca soltar a água que veio da loja no aquário, a gente só vai pegar os peixes e soltar aqui dentro. Beleza. Um ponto importante também, pessoal, que vocês podem fazer também, que a gente não precisou, que é o seguinte, quando abrir o saquinho, se tiver muito diferente o pH e tal, colocar água aos pouquinhos no saquinho pra ficar, igualar a temperatura aos poucos, só no caso ao choque. Sim. Aqui o pH tava igual da loja e tudo mais, então a gente fazia soltura direto, mas vocês podem fazer essa etapa também, tá? Mas o marinho aqui, dependendo se essa lindade estiver muito alta, muito baixa, é sempre legal fazer esse processo, tá? Bom, se a gente continuar então, fala rapidamente duas coisas, na verdade, o pessoal pode perguntar, né, até pela foto que tem aqui. Isso serve para os dois, aquário marinho e água doce, que a gente tá fazendo em água doce aqui. E segundo, agora explica por que a gente vai colocar a biologia agora, só depois de colocar os peixes. Legal. Então, Thiago, a gente soltou os peixes ali dentro, os peixes, eles vão começar a produzir matéria orgânica basicamente instantaneamente, né? Então, o que a gente precisa pra tornar essa água não tóxica em termos de amônio e nitrito, né? No caso aqui, são as bactérias vivas, tá? Ambas aqui, Night Out Special Blend, eu vou falar um pouco da diferença deles, as bactérias aqui dentro estão vivas. Então, a partir do momento que a gente jogar na água, elas vão sair se alimentando do que cada uma se alimenta. Então, né, grosseiramente falando, amônia, nitrito, nitrato. Então, assim, se a gente colocar as bactérias e não colocar os peixes, né, o que vai acontecer com essas bactérias? Elas vão morrer ao longo de algumas horas, um dia, talvez. Por quê? Porque elas não têm alimento pra elas. Então, é sempre importante você colocar os peixes antes, que vão produzir os alimentos delas, né, a matéria orgânica, e depois inserir os dois produtos juntos, né? Então, isso vai fazer com que a gente, alimentando os peixes, eles vão defecando, vai ter, a gente vai ter energia pra essas bactérias trabalharem. Legal. Então, vai ser redução gradual, mas constante, de amônia e nitrito, tá? Então, e com isso você consegue, por exemplo, ter os peixes aqui no aquário, montando o aquário na hora, você vai ver que o nosso vídeo aqui vai ter poucos minutos, né, e de forma segura, tá? Isso explica, inclusive, por que precisa ter o peixe junto. Na verdade, não é porque, não é que pode, é uma necessidade do produto que tem a matéria orgânica junto. Exatamente. Isso é legal falar por quê? Porque a gente não chama esses dois produtos de acelerador biológico. Existe uma diferença, existem vários tipos de aceleradores biológicos no mercado, que realmente eles aceleram o processo de ciclagem, né? O nosso não, o nosso é o processo de ciclagem. Justamente por isso que a gente precisa ter matéria orgânica no aquário. Então, é sempre importante e é fundamental você ter os peixes antes de colocar os produtos. Legal. Instantâneo, né? Não adianta também você colocar os peixes e colocar os produtos um dia depois, dois dias depois, você vai ter problema de pico de amônia se não fizer isso. Legal. Então, basicamente é isso. A gente pode falar um pouco agora dos dois, né, da diferença dos dois. Sim. Beleza, por que tem dois, então? Importante. Exatamente. Aqui a gente tem o night out, que são as bactérias nitrificantes, tá? Então, elas vão trabalhar em cima do amônia e do nitrito, tá? E a gente tem as bactérias degradantes, que é o special blend. Então, basicamente, o night out é o que vai tornar a água não tóxica para os peixes, zerando nitrito e amônia de forma constante. E o special blend, ele vai degradar essa matéria orgânica. Então, resto de fezes, resto de ração que fica no fundo, a sujeira que fica no substrato, ele tira o cheiro, aquele cheiro forte de, às vezes, um aquário mais sujo, de cheiro de peixe, e ele deixa a água mais cristalina. Legal. Então, é como se fosse uma equipe de limpeza biológica. Legal. Que dá o suporte para a nitrificação acontecer. Legal. E são tipos de bactérias diferentes, por isso que elas são engarrafadas separadamente, tá? Então, por exemplo, o night out, ele é um produto que não tem cor, não tem cheiro. Uhum. O special blend, vou até abrir aqui para vocês verem, ele é um produto que é amarronzado, pode ser mais forte ou menos, ou mais claro, ou mais marrom, e ele tem um cheiro muito forte. Legal. É um cheiro meio de ovo podre. É, a pessoa comenta sempre. Comenta, e tem muita gente que chega para mim e fala assim, pô, mas eu abri o produto e ele está estragado. Na verdade não, gente, isso é tecnologia, tá? Isso aqui é um produto que tem aqui, sulfeto de hidrogênio. Aham. O que ele faz aqui? Ele deixa as bactérias dormindo. Legal. Aqui tem milhões de bactérias, 33 tipos ou mais de cepas de bactérias, de tipos. Uhum. Né? Então, a gente deixa elas dormindo para quê? Para a vida útil delas aumentarem. Legal. E para a gente conseguir ter uma maior eficiência na hora que você soltar aqui no aquário. Com isso você consegue, de forma segura, estartar o aquário. Esse é o ponto. Aí nesse caso, vamos lá, algumas questões. Primeiro, a gente colocou o peixinho agora. Já coloca ou tem que esperar o dia seguinte para a gente poder levar a matéria orgânica? Já coloca. Já coloca. Então a gente vai fazer isso agora, a gente já soltou eles há alguns minutos aí. Estão estressadinhos ainda, mas estão bem. Sim. Porque a amônia que já tinha na água de torneira já foi removida pelo Xtreme. Legal. Mas ela vai começar a aparecer de novo porque a gente não tem biologia ali dentro. Então a gente começa pelo Night Out, tá? O Night Out, da mesma forma do Xtreme, 5ml para 38 litros. Legal. E, Thiago, é sempre importante a gente falar, sempre acompanhe o processo com testes, tá? Principalmente na primeira semana, na segunda semana. Então a gente recomenda o quê? A gente vai fazer a primeira dosagem agora, do 5 para 38, né? Então aqui, 5ml. Solta aqui, tá? Não pode soltar no display mesmo, sem problema nenhum. As bactérias vão se fixar na coluna, no substrato. Você acompanha a amônia e nitrito, pelo menos ao longo dos 3 primeiros dias, todos os dias. Isso é extremamente importante. E se precisar, refaz a dosagem do Night Out até a amônia e nitrito zerarem. Isso é importante. O Special Blend, ele tem uma dosagem diferente. Você vai dosar, a gente vai dosar agora. São 15ml para 38 litros, basicamente, no primeiro dia, né? E ele tem uma dosagem semanal ao longo das 4 primeiras semanas, tá? Porque é uma rampa de degradação que vai subindo. Então a gente vai inserindo mais bactérias para elas poderem limpar. O pessoal não vai sentir, mas o cheiro é forte aqui mesmo. É absolutamente normal, tá, gente? E ele também tem uma coisa que é legal, que dá para ver, que é esses pedacinhos de... É um microfilme de bactérias aqui. Ah, legal. Então não é que está estragado, você pode sacoalhar bem, agitar bem e soltar aqui na água, tá? Então, basicamente, hoje é isso. É importante, mais tarde, fazer um teste de amônia e nitrito. Amanhã cedo também, por exemplo, né? Ou no dia seguinte. E você vai acompanhando e pode repetir o Night Out. Uma coisa importante, não existe superdosagem de bactéria, tá? O que pode acontecer se você tem muita bactéria num sistema que não tem demanda para isso? A água fica um pouco turva. Fica leitosa. Fica leitosa, tá? Que é aquele boom de bactéria que a gente chama. Exatamente. Não vai matar ninguém, não tem um problema de mortalidade. Vai ficar feio o aquário. Fica uns dias, né? Fica uns dias, o filtro mesmo, ele retira essas bactérias. Então, assim, o pessoal não precisa se preocupar com isso. Beleza, então, assim, para finalizar essa parte dos produtos. Primeiro de tudo, eu sempre ouço falar, o pessoal comenta que coloca na geladeira e tal. Qual é procedente e por quê? Sim, vamos lá. O X-Stream, ele é um produto químico, tá? Então, ele não tem uma restrição de calor. Então, você pode guardar como qualquer outro produto, né? Longe do sol, num lugar mais seco. O Special Blend Eden, tá? Agora, o Night Out, ele tem justamente uma restrição. As bactérias que tem nele são mais delicadas. Principalmente a temperatura alta, tá? Então, qual é a nossa recomendação? Guardar na porta da geladeira. Tá. Porque a gente não controla a casa de todos os clientes. Sim. Então, a gente sabe que acima de 32 graus, ambiente, é muito quente, mas tem lugares no Brasil que chegam a isso e até mais. As bactérias aqui dentro começam a morrer. Então, assim, não vai fazer mal para o aquário, mas também não vai fazer bem. Então, o que a gente faz? Comprou? Porta de geladeira. Legal. Mantenha assim até o final da validade dele. As validades são longas, os produtos que vêm, para você não correr o risco de colocar o produto e ele não agir. Legal. Segunda coisa, gosto de ter comentado. Aquário marinho doce, tanto faz, a dosagem é igual, é tudo igual, serve... A dosagem que eu falei aqui foi para esse aquarinho de água doce, né? A água salgada, ela diminui um pouco a atividade das bactérias. Tá. Tá? Então, a gente recomenda, quando for água salgada, você aumentar em 10% a dosagem, colocar um pouco a mais, tá? Isso é importante porque você vai ter um resultado mais rápido, tá? É obviamente que aqui, os dois são produtos biológicos, 100% biológicos. Então, a quantidade de bactérias aqui são milhares de milhões. Então, a gente já existe uma janela de uma folga, né? Mas eu recomendo para aquário marinho você aumentar em torno de 10% a dosagem. Último ponto. Então, a gente vai agora aos próximos passos, como a gente comentou. A gente faz testes de amônia e tudo mais. Mas, mesmo que se aparecer um tiquinho, provavelmente vai ser muito menos do que apareceria se não tivesse os produtos. Mas se aparecer um pouquinho mais, por exemplo, coloquei um pouquinho mais de peixe, vai ser um pouquinho mais. A gente continua dosando um desses dois produtos ou dosa o Xtreme pensando que o Xtreme também remove a amônia? Sim. Qual que seria mais ideal? Aqui é o seguinte. Toda vez que você inserir peixe no aquário, então vamos supor que você amanhã ou daqui uma semana você quer colocar mais três lebices aqui dentro. Você faz esse mesmo processo. Então, você usa os três, justamente pelo que você falou. A gente vai dar um boost na bactéria, porque a gente vai ter mais matéria orgânica, a gente tem que subir isso de forma rápida. E o Xtreme ajuda nessa questão principalmente da amônia e da posição mucosa, que a gente sabe que peixe que vem em transporte, ele estressa, a primeira coisa que vai é afinar a mucosa. Então, você entra com o Xtreme. A questão do teste que você falou, por isso que eu falo que é sempre importante você ir acompanhando. Geralmente, o night out, você, por exemplo, a gente colocou uma dosagem hoje, a gente vai provavelmente repetir essa dosagem amanhã e depois. Tá. Mesmo que tiver aparecendo algum traço, que é comum até, é absolutamente seguro o que a gente fez. A gente sabe que mesmo para a lebices, que não são os mais delicados, a amônia vai matá-los rapidinho. Sim. Então, eu falo que é legal você, até por uma questão de entrar no hobby de uma forma consciente, é sempre checar os parâmetros do seu aquário. Sim. Até porque os testes, a gente faz testes de amônia total normalmente, né? Então, pode ser que nem seja tóxica, aquela amônia que a gente esteja testando. Exatamente, porque aquela coisa, a amônia com a amônia são diferentes, né? Mas eu sempre recomendo, então, se você, por exemplo, nesse aquário, a gente consegue colocar mais lebices aqui dentro. For colocar, você insere mais peixe. A gente tem quatro pilares de uso para esses três produtos, tá? Que é o aquário novo, que é o que a gente fez aqui hoje, inserção de peixes. Então, toda vez que você vai inserir, você vai aumentar a carga orgânica, aumenta a quantidade de bactérias. Quando você tem algum problema no aquário, por exemplo, aqui em São Paulo, quando acaba a luz, acaba a energia, né? Porque é oxigenação baixa, você pode ter algum problema de amônia e nitrito, né? Então, você faz uma TPA, coloca água de novo e entra com os três produtos, tá? É como se você estivesse dando um boost na tua água. E o terceiro e último, quando, desculpa, o quarto e último, quando insere peixe. Legal. Né? Porque você tá sempre, a gente sempre tem que pensar que o X da questão do aquarismo é equilíbrio. Seja ele equilíbrio em termos de equipamento, de filtragem e de biologia também. Sim. Então, toda vez que a gente coloca, insere mais sujeira no aquário, que são os peixes, na verdade, você precisa ter uma carga maior biológica. A biologia, assim como no rio, no lago, no mar, você tem mais comida, elas se multiplicam. Sim. Só que esse processo, ele demora um certo tempo. E num aquário é perigoso a gente ficar em defasagem com relação a... Que é onde a gente perde peixe, né? Então, inseriu, usa uma dosagem de manutenção. As dosagens estão todas explicadas na caixa, nas caixas, e a gente manda também a dosagem explicativa do Special Blend, por exemplo, que é mensal. Legal. Então, a aplicação aqui é variada. Aquário plantado também. Legal. Então, é pra todo tipo de aquário, basicamente. E mudança de aquário também, né? A pessoa tem um aquário, vai mudar pra outro lugar, desequilibra o aquário inteiro, então, com certeza... Cara, a mudança é fundamental, porque mudança, principalmente quando mexe no hardscape, substrato... Cara, você... Você zerou o aquário, praticamente. Você libera uma série de gases tóxicos que estão aqui embaixo, você libera a quantidade de amônia que vai subir, é tremenda, então a gente sempre recomenda, e aí a diferença é, quando você vai fazer uma mudança, você basicamente entra com os produtos como se você estivesse montando um aquário do zero, que é essa carga maior de biologia pra segurar realmente essa bagunça, porque a gente sabe que... E aí, lembrando, você tem que, por exemplo, no aquário marinho, você tem que bater cálcio, KHA, magnésio, são uma série de coisas, não só a biologia. A biologia é uma delas, né? Sim. Mas tudo é importante. E por fim, o pessoal pode ter dúvida em relação a isso. Ele foi feito pensando mais ou menos em uma carga orgânica que vai ser gerada. Em relação ao tamanho do aquário, a quantidade de peixe, tem uma quantidade ideal de peixes a serem inseridos no começo, a cada tanto tempo? Olha, o que a gente fala é o seguinte, eu já tive experiências próprias com o produto, em que eu coloquei o máximo de peixes que eu conseguia, até pra testar, né? E funciona super bem. Então, o que a gente costuma dizer, o que eu costumo indicar é assim, quando você vai montar um aquário, pra você fazer esse tipo de inserção aqui dentro, você tem que, no mínimo, ter 30%, 40% dos peixes de primeira vez. Porque se você, por exemplo, tiver um peixinho, e a gente já aconteceu isso, tá? Se o pessoal pega um aquário de 100 litros e coloca um palhacinho e coloca os produtos. Ele não gera carga suficiente pras bactérias trabalharem em cima da amônia e nitrito. Então, eu diria que assim, você pode chegar até no 100% no primeiro dia, tá? Óbvio que num aquário compatível, com as espécies compatíveis, né? Mas eu diria que de 30% a 40% no início, é legal pra você ter esse start de bactérias e matéria orgânica. Legal, ou seja, se a pessoa for colocar 15 ao todo, coloca 5 numa semana, 5 na outra, 5 na outra, mais ou menos. É, geralmente assim, se a pessoa não tem, não sabe tudo que ela quer colocar, né? E vai comprando aos poucos, que é o comum, né? Eu acredito que você colocando 5, 6 pra iniciar, e aí, meu, passou um tempinho, você coloca mais uma turma, e aí lembra de colocar, dá um boost junto com os mais 5 que você colocar, até chegar no teu limite. Então, eu diria que assim, nunca abaixo de 30%, 40%, porque aí a margem de segurança você começa a reduzir, né? Porque você não tem matéria pra isso. Então, mas eu acho que isso é bem comum, porque quando o pessoal tá montando um aquário, e a ideia é você sair da loja com tudo, é difícil segurar o cliente pra não comprar mais peixe do que o aquário cabe, né? Mas é importante você, essa pergunta é importante, porque precisa de uma demanda aí de pelo menos uns 35, 40% de matéria orgânica pra amônia e nitrito zerarem rapidamente. Acho que é isso que é importante. E pra finalizar então, manutenção, dosagem de manutenção. A cada TPA, ou a cada quantidade de dias específicos, qual que é a recomendação? A recomendação é a seguinte, eu sempre costumo dizer que assim, TPA, todo mundo tem o seu plano de TPAs, né? O Xtreme, toda água que entra no aquário, você condiciona, né? O Special Blend Night Out, você fez a TPA, aspirou, trocou água, colocou água nova, você entra com os dois produtos. Manutenção, 5 pra 38 litros pra água doce do Night Out, 5 pra 60 litros do Special Blend. E só, tá? Não tem mais... Uma coisa importante, o Xtreme, ele funciona também pra água salgada. Legal. Tá? O pessoal que não tem o filtro RO. A única coisa, ele não retira da água silicato e fosfato. Sim, sim. Mas tem muita gente que usa na caixa repositora, pra poder tirar pelo menos metais pesados e o cloro. Ou pra própria ciclagem mesmo, vai ter a... Pra própria ciclagem, exatamente. Então, ele funciona da mesma forma. Isso é importante, e a dosagem de manutenção, toda pós-TPA. A TPA é extremamente importante, por quê? Porque você tá tirando sujeira, mas você tira bactéria também. Então, isso é importante o pessoal entender que esse kit, ele não é só um start. Ele é um start e ele é um acompanhamento pra você chegar num equilíbrio, né? Então, tirou bactérias, tirou matéria orgânica, repõe. Esse é o segredo. Eu faço de 15 em 15, sempre fiz, mas tem gente que faz de semana em semana, vez por mês. Os produtos a gente indica sempre de 15 em 15, tá? Que é uma média de TPA aí. Aí vai de cada um, eu sei que tem gente que... A ideia dos produtos até, especialmente do Special Blend, que é um degradante, é você estender a TPA. Tá. Então, se você tem um aquário que tá absolutamente estável e faz a TPA de 20 em 20 dias, ou de mês em mês, você pode usar pós-TPA e acabou. Legal. Entendeu? Então, é muito particular essa questão, mas geralmente é de 15 em 15 ou 20 em 20, algo do tipo. Beleza. Então é isso, pessoal. Acho que eu acho que é um geralzão. Acho que todas as principais informações. Agora, fim, que boa finalização, que a gente vai agora fazer teste de amonho nos próximos dias, acompanhamento pra mostrar na prática como é que vai funcionar nos próximos dias. Isso aí. E pra finalizar o vídeo, a gente vai fazer um experimento bem rápido, bem legal, que é mostrar a ciclagem acontecendo em dois aquários exatamente iguais, os dois com pedacinho de camarão, mais um com um conjunto e outro sem um conjunto, pra mostrar como a ciclagem vai acontecer de maneira diferente, como no aquário com eles, a ciclagem vai ser muito mais eficiente, mais rápida e mais restável. É isso então, galera. Muito obrigado. Vou deixar os contatos aqui da Lomar na descrição do vídeo. Você que é lojista que tá assistindo, pra entrar em contato próprio também, saber. Sem dúvida. Ou você também pra descobrir lojas que revêm, loja próxima ou na internet e tal, pra também descobrir os produtos deles. É isso aí. Muito obrigado aí. Tragão, tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, um grande abraço aí. Grande abraço. Te ajudem aí. Até mais. Bom, pessoal, depois que o Renato foi embora, a gente testou, fez tudo certinho aqui, testou e viu se realmente, será que a amônia ia ficar zerada mesmo, ia ficar controlada, os animais não iam ter nenhum problema. Então a gente fez os testes aqui, fez testes de amônia e foi aplicando os produtos de acordo com a recomendação do fabricante. No primeiro dia, após a introdução dos produtos, então, a gente fez o primeiro teste de amônia e depois de 24 horas que a gente colocou os peixes, estava zerado. Que é uma coisa que, mesmo que ele biste e não gere muito matéria orgânica, dificilmente você vê uma amônia zerada numa cora que acabou de ser montada 24 horas depois que você colocou os seus primeiros peixes. Então, nesse caso, a princípio, parece que está indo tudo certo. Já nos próximos dias, pessoal, a gente acabou colocando os produtos de acordo com a gente disse, de acordo com o fabricante de Checomenia, né? Colocou um pouco de Xtreme aí pra questão de controle de amônia, caso aparecesse. O Night Out e também Special Blank. A gente foi dosando, de acordo com tudo que foi indicado, né? A gente fez mais um teste de amônia depois de três dias e, novamente, o teste de amônia deu como zerado. E, pra finalizar, pessoal, a gente esperou mais alguns dias, em torno de uma, duas semanas. A gente foi olhando se os animais estavam bem, se estavam tudo indo bem no aquário, se não tinha excesso de amônia. E, no final das contas, deu tudo certo sim, pessoal. A gente não teve nenhum grande problema com o aquário. Ele ficou bem equilibrado, os animais ficaram bem também. E é basicamente isso. Logo menos, vamos estar desmontando esse aquário de novo, porque a gente vai fazer mais conteúdos diferenciados depois, aproveitando esse aquário. Mas os testes que a gente gostaria de fazer, pelo menos nesse aquário, deram tudo certo. Deu um resultado bem legal. E vamos testar depois, obviamente, Micro Obelift aqui, Special Blank, Night Out, Xtreme. Depois em outros aquários, aquários de maior parte, pra ver se a gente consegue mesmo um resultado. É isso, então, galera. Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que a gente vai ajudar vocês, que vamos ajudar a responder vocês. É isso aí, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho